Pint, pente, pente, pente Nunca desci na reta, né? Eu sou talha, tenho pente cheio, coração vazio Lava na pista, me subestimaram Desacreditaram, me mantive frio Doeu quando ele te mantém Dejeição é o maior combustível Agora sai do drible O trem descontrolado tá vindo Nós tá aí, mas Não é pra ser melhor que ninguém É melhor que ninguém lá atrás Nós só quer o valor Que nós terra e lucro Eu jogo no bolso, na raça menor Norte bota no bolso, deixa minha tropa Todinha no duro, queima essas Grama tudinha no fogo, ela se molha Se ouve minha voz, tudo que eu visto Combina cacu, tô conquistando Amém? Agradecer ao Senhor Costura nós mantém O tempo todo Batilha de louco Zero mancada na pista Zero mancada no morro Hoje eu levo essa vida de artista É a vida de criminoso É o TZ da cor É o TZ da cor Atira o rimas no pique Imagine canquere Vejo o profissional com o flow da primeira série Acompanharam minha vida, mas ela não é série Tu pode fazer mandinga que não me interfere O que cês chamam de equipe eu chamo de pérola Jovens células Escondam de invocar as células Pros MC corrupto eu sou lava jato Eu vou de comando igual cheiro de merda de gato Nasci com essa disposição pra rasgar caveirão Vou morrer trabalhando mas não de preocupação Jogando os opressor no Fizz eu fico tranquilão Mulheres jogando easy mano eu virei cafetão Pafetão alta que vocês nunca me afetarão Tentarão mas eu garanto que não conseguirão Tentarão pois eu garanto que cês jamais serão Extinção Essas que comprovarão sua extinção Vacilão quantos dias tu não fuma um camarão Camerão dias waiting for me In my bedroom hey come on Já que nada é perfeito eu vou fazer de um jeito Tô de ser bom tem que mudar o conceito da palavra perfeição Sempre te falei que esse era o meu mundo E você achava um absurdo A responsa desse jogo suja é do tamanho do mundo Músicas são tipo focas a cada um pote Corra no t-pence mesmo que demore comemore Viva sua vida do jeito que acha certo antes que seu tempo esgote Antes que seu pensamento exploda O rap virou pop mas eu quero que se fuda É o rap, é o funk, é o hip-hop, é o rock, é o pop, é o jazz, é o rega, é o samba, é o trap, é o blues, é o sertanejo, é a porra tudo Mais um gol de placa, outro som que chapa Tendo que gravar um cuzão de farda Me vê me enquadrar e me chama de filha da puta do nada Olha aqui seu guarda, aguarde suas palavras Porque hoje teu combo mas amanhã tu pode ser a estatua Somos um lugar em vidência agora na porra do mapa É na que a gente se mata pra ver quem mais se destaca Eu nunca me contentei com a tal da medalha de prata Hoje eu tô tipo lhe uso e trocando de amor Igual eu troco de flow, só falo o que eu sou Só quero saber porque o senhor não me pergunta de onde eu vim Mas quer saber pra onde eu vou saber quem eu sou Não como eu estou, nem vou falar sobre esse ódio Quem desiste eu quero falar de amor Fazer mais amor, chapar no pré-voo Falar do que aprendi na pista Não há lugares que eu já fui que eu vou Lucrando pelas madrugas Enquanto você dorme o certo e errado Tão abraçadão na rua Sempre te falei que esse era o meu mundo E você achava um absurdo A responsa desse jogo surge É do tamanho do mundo Música são tipo fogas Música